A dramaturga Maria Adelaide Amaral foi homenageada com o prêmio Colar Guilherme de Almeida em cerimônia nesta segunda-feira. A premiação instituída pelo Legislativo Paulistano destacou personalidades ligadas à cultura. Pela segunda vez, a solenidade do prêmio Colar Guilherme de Almeida foi presidida pelo vereador Aurélio Nomura. Ele foi um dos autores da resolução que instituiu a premiação. Eu acho que é muito importante para a nossa cidade, porque nós fazemos a entrega do Colar para essas pessoas que muito trabalharam para a cidade, que tiveram destaque e que através do Guilherme de Almeida, uma pessoa símbolo para a nossa cidade, receber essa homenagem é muito significativa para todos nós. O Colar é concedido a pessoas ou empresas, nacionais ou estrangeiras. Recebem a premiação aqueles que tenham prestado colaboração relevante à cultura em suas várias formas, bem como a preservação e a divulgação da história da cidade de São Paulo. Uma das homenageadas, a novelista e dramaturga Maria Adelaide Amaral contou que teve o privilégio de conhecer Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida foi um grande poeta e foi reconhecidamente considerado o príncipe dos poetas paulistas. E eu conheci, eu conheci, cheguei, tive o privilégio de conhecê-lo e admirava, admirava muito. Outro homenageado foi o presidente do CETRASA, o centro das tradições de Santo Amaro na Zona Sul. Exatamente, é um reconhecimento por um trabalho árduo que foi feito por esse grupo de jovens, dentre os quais eu me incluo, e que fazíamos, quer dizer, puro e simplesmente, puro idealismo de Santa Marese. Com a vida dedicada à música, o paulistano Silvio Santos Esteban falou que o colar foi um reconhecimento ao seu trabalho. É uma forma de a gente se sentir reconhecido por aquilo que a gente fez na cidade que nasceu e a cidade que eu amo, que eu gosto, que é São Paulo. Então, eu me sinto, nesse sentido, muito grato. Também receberam a condecoração É um prêmio que é importante da Câmara para reconhecimento de talentos e colaboração das pessoas. A diversidade é bastante importante, exatamente, abarcar diferentes segmentos da cultura e diferentes tipos de realização.